Mais um podcast Pratique e Movimento começando agora. E hoje é um dia muito especial porque a Pratique e Movimento é feita de várias pessoas, parcerias, professores, cabeças e corpos. Hoje a gente está aqui com o André Lima, mais conhecido como Deco, um professor da Pratique e Movimento. E a gente vai conversar não só sobre a nossa escola, mas também sobre os mais variados assuntos. Mais uma vez aqui, galera. Meu nome é Rodrigo Salo Lima, sou professor fundador da Escola Pratique e Movimento. E hoje a gente está aqui com outro professor. Um professor que a história dele também se confunde com a história da nossa escola. A gente se conhece há mais ou menos oito anos. E desde o início ele foi um parceiro, um incentivador, um sonhador para a gente estar construindo isso aqui juntos. O nome dele é André Lima, conhecido como Deco. E vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho dele. E daqui organicamente a gente vai fluindo com nossos assuntos. Bom dia, boa tarde. Não sei, galera, tudo bom? Eu sou o Deco. André Lima, mas meu nome parece que já está se tornando Deco. Vou ter que mudar um dia. Eu sou professor, educador físico, formado em Educação Física pela UNB. Eu conheci o Rodrigo antes da Pratique existir ainda, acho que nem na ideia, em 2014, por um amigo em comum nosso, que é o Daniel, Daniel Brito. Eu havia acabado de fazer um curso do IDO em Nova York. Estava pirando com aquele monte de ideia, com a, enfim, potência daquele novo universo, essa nova visão sobre atividade física, sobre movimento. E, coincidentemente, o Rodrigo tinha feito o curso dele lá nos Estados Unidos também, uma semana antes ou depois, alguma coisa assim. E, quando eu voltei do curso, esse meu amigo colocou a gente em contato e a gente se conheceu. Foi um almoço, né? A gente foi almoçar junto e os dois contando os três. Na verdade, o Daniel foi bem participativo também. A gente falando das nossas experiências, de como foi o curso, o que abriu a nossa cabeça. Sim, e naquele momento da nossa vida, da nossa formação, do momento profissional, era muito potente, deixou a gente com muito gás, né? E foi assim que eu conheci ele, cara. E eu com gás, ele com gás. Eu costumo falar, já falei isso uma vez antes, que é engraçado que eu conheci o Rodrigo, parece que já conhecia há um maior tempão, porque a gente ficou super à vontade há muito tempo. Enfim, e assim eu cheguei na pratique, antes dela começar, já dando força nas ideias, enfim. Acho que é importante dizer que você chegou, e a gente já chegou, mesmo sem se conhecer direito, mesmo sem saber o que estava por vir, a gente já começou se jogando num projeto. Naquele almoço que a gente estava, nós três tivemos a ideia. Vamos tentar trazer do portal para o Brasil, fazer um evento aqui. E aí a gente se jogou nessa confusão, a gente não imaginava o quão difícil ia ser para três jovens mesmo, que não sabiam direito como funcionava toda essa parte de business, de logística, e teve que abrir conta em banco para mandar dinheiro para o exterior, teve que alugar espaço. Mas, no final das contas, foi um grande sucesso. Se eu não me engano, foram mais de 60 inscritos num curso chamado Movement X. Foi a primeira vez que o Idô retornou ao Brasil, depois de muito tempo, porque ele tem uma história aqui nesse país. Ele ficou lá em casa, hospedado durante esses quase um mês ali, foram umas três semanas. O que foi, além da experiência do curso, a experiência de ter ele lá em casa foi uma experiência também muito boa. A gente pode até falar sobre isso mais na frente. Mas eu quero perguntar para você mesmo as diferenças entre ter feito o curso em Nova York e, mais ou menos, se eu não me engano, uns cinco, seis meses depois, a gente receber ele aqui. E como é que foi essa experiência de receber o curso dele aqui, com ele falando em português, que foi uma surpresa para muita gente, o bom português dele. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Cara, quando eu fiz o curso em Nova York, não foi o Idô que deu, foi o Sapinoso e Odélia. E aquilo ali, para mim, foi espetacular. Só que, principalmente, além de... Claro, você entra em contato, para a maioria das pessoas, com um nível de habilidade física que você simplesmente não está acostumado a ver, mas o grande divisor de águas, para mim, daquele curso, foi a qualidade da transmissão de conteúdo que eles tinham. Aquilo foi muito, muito, muito forte para mim e eu quis absorver um pouquinho daquilo. Quando a gente trouxe o Idô para dar o curso aqui, e aí eu fiz o curso, mas a gente fez naquela função mais ajudando e tal. Inclusive, eu traduzi no curso, que para mim foi uma experiência profissional muito fera, ali no meio do negócio, vai, traduz o que ele fala em inglês para o português. Mas, para mim, foi muito legal de ver que o nível dele em transmissão do conteúdo é melhor ainda, assim, é muito, muito profundo. Então, além dessa experiência motivadora, de você ver algumas habilidades físicas e você fica motivado, cara, eu vou chegar nisso aí, e eles, de fato, estruturam muito bem o caminho para chegar nessas coisas, eu acho que o grande diferencial de fazer os dois cursos foi ver esse level acima do que eu já tinha, a não ser poucos professores na minha vida, de qualidade na transmissão do conteúdo. E aqui no Brasil, a mesma coisa. O Idô, cara, é genial nessa questão de professor, de ensinar, de ver o que cada aluno ali precisa naquele momento para entender. Ele mesmo costuma dizer, né, que quando você acha um bom professor, não importa muito o que ele ensina, você vai querer aprender. Então, se você nunca pensou em tocar piano, mas você achou aquele ser humano que, sabe, transmite conhecimento de um modo especial, você vai querer aprender piano. E eu acho que esse é um ponto-chave da cultura do movimento, do Idô, da equipe dele, e é um ponto-chave da pratica em movimento também. Desde o início, a gente sempre pensou muito em didática, em como transmitir o conhecimento, em como guardar e fornecer, guardar em bons recipientes, a gente pode usar essa analogia, guardar todos esses conteúdos tão especiais, difíceis, complexos, em recipientes bons, onde a gente não dilua, onde a gente não deixa vazar, onde a gente consiga acessar os diversos tipos de alunos, porque a gente conversou muito sobre isso já, né, Deco? Que os alunos aqui, a diversidade de pessoas, de histórias, de backgrounds físicos é imenso. Então, na mesma aula, com 20, 30 pessoas, você está dando aula para um ex-atleta, um especialista em algum outro esporte, um sedentário, alguém que está voltando de cirurgia, uma mãe, uma avó, um vô, um filho, um adolescente. Então, a gente tem que passar o conhecimento de uma forma clara. E, às vezes, não é só verbal. Eu acho que a gente tem que se valer de todas as ferramentas. Eu costumo dizer que um professor é um ator. É assim que eu me sinto nas grandes aulas, eu me sinto num palco. Parece que eu entro num túnel, num furacão, que quando acaba, eu pergunto para mim mesmo, onde é que eu estava esse tempo todo? Durou quanto? E a gente faz mímica, e a gente faz piada, e a gente usa analogia. Então, acho que é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre os diferentes tipos de alunos e como a gente lida com essa diversidade de pessoas. Legal. Sim, é um assunto recorrente nosso, né? Vamos lá, diferentes tipos de aluno. Um aluno fácil de eu identificar aqui, porque é o que eu vivo um pouco também, é o aluno, vamos chamar assim, de mover especialista. É alguém que está aqui na pratica, que está adotando essa prática de movimento na vida dela, mas tem alguma prática de esporte ou atividade, pode ser uma dança, alguma coisa assim, paralela. Esse aluno, normalmente, é um aluno cansado, porque ele está fazendo muita coisa. E aí eu vejo que, às vezes, a gente tem que frear um pouquinho, porque ele tem muita vontade de fazer, mas, às vezes, o corpo não está respondendo tanto, né? Então, de vez em quando, a gente tem que, uma semana ou outra, o melhor para ele naquela aula é fazer menos, é fazer uma, sei lá, uma série a menos do exercício, ou não fazer alguma coisa da aula, mesmo, porque o aluno sente aquela vontade, né? A turma inteira está fazendo alguma atividade, mas, talvez, não sei, o joelho, a cabeça, não está num dia bom para desempenhar aquilo. Aí, às vezes, a gente tem que falar, não, por que hoje você não faz alguma outra coisa? A gente costuma dizer, vestir as sandálias da humildade, né? Sim, sim, vestir as sandálias da humildade. Mas, o lado bom desse aluno, que sou eu também, é que, na semana que ele está descansado, é voa. Evolui um mês, uma semana, duas, é muito doido isso, muito legal. Acho que é um tema que é bem recorrente aqui, que, com certeza, a gente vai falar mais vezes, que são os especialistas e os generalistas, né? Então, antes da gente voltar para os outros tipos de alunos, a gente poderia parar um pouco nesses, nessas pessoas especialistas no sentido de que elas têm uma outra atividade por fora. Às vezes, tem gente aqui que compete em campeonato de futebol, de kitesurf, temos dançarinos, temos escaladores. Então, temos pessoas que têm a sua prática física, vamos dizer assim, principal, e que eles usam a prática de movimento, não só como um complemento, mas também como um recipiente maior. É uma caixa maior, que dentro dessa caixa, eu gosto de pensar assim, pelo menos, as outras modalidades estão dentro. Por exemplo, quando me perguntam, você fez capoeira durante 12 anos, você deixou de ser capoeirista? Eu não consigo pensar que eu deixei de ser capoeirista. Eu simplesmente sou um capoeirista, só que a caixa que eu decidi entrar hoje em dia é uma caixa muito maior, que a capoeira está lá dentro também. O que você tem para dizer sobre esses alunos que são especialistas? E o que você acha que é a prática de movimento? Inclusive, eu vou até mudar a minha pergunta, porque você é um desses. Para quem não sabe, galera, o Deco é um escalador de um nível bom aqui em Brasília. Ele é escalador de boulder, são aquelas vias mais curtas, tem algumas valências físicas um pouco diferentes de vias mais longas. Ele é o pessoal ideal para falar sobre isso, não eu. Apesar de que eu já fiz algumas imersões com ele ali. E ele, além de manter essa prática numa intensidade boa, num volume bom, ele realmente se dedica a isso, ele é um mover, ele também pratica movimento. E aí você poderia falar um pouco, tanto em relação aos alunos ou a você, como que a prática de movimento influenciou, continua influenciando a sua prática física de escalada. Ok, vamos lá. Vou falar pensando mais no meu exemplo primeiro, depois vou pensar no exemplo dos alunos. Mas que dialoga muito assim. Uma prática, a nossa prática de movimento, pelo menos, ela ajuda muito a preencher pequenas lacunas que a escalada vai deixando em você. Tanto pequenas lacunas que a escalada não consegue desenvolver, não consegue preencher e te botar nesse levelzinho de algumas coisas que vão te ajudar lá diretamente. Por exemplo, se você melhorar a sua mobilidade, você vai ter uma transferência pontual na hora para a escalada. No entanto, a escalada não vai desenvolver essa mobilidade, é meio curioso isso. Então, você às vezes precisa arrumar alguma prática paralela para desenvolver algumas coisas que você pode transferir de volta ao esporte. Assim, eu não gosto muito dessa analogia do corpo com máquina, mas às vezes para fins didáticos pode ser. O que você acabou de dizer, por exemplo, a gente pode traduzir em a pessoa, você é um carro e às vezes você precisa tirar algumas peças, consertar elas, trocar elas e botar esse carro para dirigir, para se mover novamente na estrada. Então, às vezes, por estar sempre escalando, você pode ser que não esteja adereçando diretamente algumas necessidades que a escalada vai ter ali naquele momento. Você trabalha isso por fora, conserta essas peças, de novo, não gosto dessa comparação do corpo com a máquina, bota de volta no carro e bota esse carro para andar. É isso? Totalmente. E isso é o mais fácil de ver, na minha opinião. É essa parte, vamos dizer assim, das peças do carro, do corpo. O que é menos fácil de ver e talvez mais importante ainda é o trabalho mental que traz a prática de movimento para mim. Alguns dias, por exemplo, que você está um pouco frustrado com a escalada, não está rendendo ou funcionando do jeito que você quer, uma prática de movimento completamente desconectada com aquilo ali, às vezes aquilo ali te devolve a um estado mental, emocional, mais neutro, que aí você pode, já no outro dia, voltar a escalar, ao invés de ficar uma semana bravo. Eu já vi muita gente, cara, para meses, meses, dependendo assim de como vai a temporada da pessoa, é muito frustrante, porque é um esporte muito duro, a gente costuma falar, muito sincero, ou você está no nível físico, mental, emocional, capaz de subir aquilo ali, ou você não está, não tem como fake it, não tem, então, às vezes, dá porradas muito forte. E você está inserido em uma outra atividade paralela, faz muito bem a isso, mais leve, com outras pessoas, mais gentil, para mim ajuda muito, muito nesse sentido também. Tanto no, igual eu falei, no óbvio do corpo, desenvolver algumas coisas que, às vezes, só a prática específica da atividade não estava supindo, mas nessa camada mais profunda, assim, também, ajuda muito. É, eu sinto que nós temos uma falta, quando a gente fala de atividade física hoje em dia, que é um excesso de foco somente no físico, no corpo. E, legal, você não deixou de falar do físico e desses benefícios, mas você falou muito sobre mudança de chapéu, sabe? Trocar o chapéu de vez em quando, não usar só aquele arquétipo do trabalho duro, do vai, eu tenho que conseguir. Se fazer imersões, pequenas imersões em outras áreas, isso é muito importante em outras artes. É muito bom a gente estudar outras artes, se desenvolver em outras artes, porque a gente faz analogia com a nossa arte principal, digamos assim. Não quero dizer principal, porque parece que a gente bota num nível hierárquico, e não é muito isso. Mas você se mergulhar em outras atividades que vão necessitar de outras mentalidades, de um outro corpo também, eu costumo dizer muito para os meus alunos isso. Antes da gente começar uma atividade qualquer, se pergunta duas coisas. Qual o nome do jogo? No sentido de o que é o principal? Quais são as regras? Como eu tenho que agir nesse jogo? E qual tipo de corpo eu vou ter que ficar? Porque vai ser um corpo mais conectado, mais unificado, o centro de gravidade é mais baixo ou mais alto? E a minha visão? É uma visão mais focal ou uma visão mais periférica? E às vezes essas trocas, elas dão um descanso na mentalidade. Eu costumo dizer também que os meus dias de descanso são ativos, eu faço um descanso ativo. Então, recentemente, por exemplo, eu voltei a andar de skate, eu acho que a última vez que eu tinha andado de skate era com 15 anos de idade. E às vezes no domingo eu já treinei a semana inteira, eu pratiquei, eu fiz os meus projetos pessoais, os projetos que eu recebo do meu professor, os projetos com meus alunos. E no domingo, legal, vou fazer alguma coisa, mas vou sair para fazer uma trilha, ou vou andar de skate, ou vou brincar, inventar um jogo com uma bolinha de tênis, com o meu enteado, não sei. Algo nesse sentido. Então, um dos grandes benefícios para mim é esse descanso também que você bem falou. E eu acho também que ter essa possibilidade de se movimentar de formas diferentes traz mais longevidade para o corpo também. Porque se você só sabe andar de skate, aí você anda de skate segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira você acordou, seu joelho está meio cansado de tanto pulo. Mas você só sabe andar de skate, aí você vai na sexta e fala, vou dar um rolezinho de skate. Aí você vai naquele dia e se machuca. Pode acontecer. Talvez se você tivesse uma outra prática, naquela sexta que você está com uma energia, você está afim de fazer alguma prática física, mas você tem, sei lá, se você nada, você não vai estourar aquele joelho naquele dia, você dá um descansinho para ele, enfim. Eu acho que ajuda muito também nessa longevidade do corpo, de não ficar batendo. Toda prática tem um preço, um custo para o corpo, né? E é mais comum, principalmente nesse assunto que a gente está falando, pessoas especialistas, que são pessoas empolgadas, é mais comum a pessoa passar do ponto do que botar menos do que precisa na atividade, né? Então, isso é outra coisa legal que eu acho. Em inglês, eles têm um termo que diz isso, né? Que é o overuse injuries, né? Essas lesões por excesso de uso, digamos assim. E eu acho que esse é um dos grandes benefícios de uma prática diversa e complexa como a prática de movimento. Você não fica super utilizando um só segmento, uma só parte do corpo. Eu gosto de dar aquele exemplo do clips, clips de metal, que antigamente eu usava muito, hoje em dia é cada vez menos. Se você pegar, dá para uma criança ali, eu acho que todo mundo que já brincou com clips quando era criança sabe disso. Você começa a mexer só em um ponto, você começa a dobrar e desdobrar esse clip, dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar, uma hora ele fica fraco, ele vai esquentando e ele racha. Isso pode acontecer com o nosso corpo também, né? No sentido de que, se a gente estiver sempre usando a mesma, inflamando, né? Eu acho que essa palavra é importante a gente falar um pouco sobre ela. As pessoas costumam achar que inflamação é algo ruim. Galera, inflamação não é algo ruim. A gente inflama e desinflama o tempo inteiro. A gente busca aqui dar micro inflamações que o intervalo para que ela se recupere não vai ser tão longo. E a gente não quer transformar essas micro inflamações em macro inflamações. Mas inflamação em si não é ruim. Inflamação quer dizer adaptação. E essa diversidade, o Joseph Ruzek, do Fighting Monkey, ele costuma dizer diversity brings immunity, né? Diversidade traz imunidade. Para mim, isso é muito claro aqui, principalmente com o meu corpo. Quando eu tinha uma prática menos diversa, eu costumava sentir muito mais dor, dor no joelho, dor na lombar e aquelas lesões que eu tenho certeza que se eu continuasse, iam se tornar algo crônico. Hoje em dia, não tem como falar que eu não tenho mais lesão. Todo mundo tem lesão. A gente vai ter lesão. Mas são pequenas lesões, são setas que apontam para alguma fraqueza, algum elo que está mais fraco ali e que vão me dar o diagnóstico necessário para que eu haja em cima daquele local ali, ao redor daquele local, para que não case um problema maior futuro. Agora, a gente falou dos especialistas na escalada. Eu queria que você desse um exemplo. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. A gente está recentemente recebendo muito dançarinos, de todos os tipos de dança. E eu costumo dizer que a nutrição da dança é muito grande. É como se fosse uma comida mais complexa, mais nutritiva, do que algumas outras modalidades, porque o vocabulário dentro da dança é muito mais amplo, as possibilidades. E como é que são os alunos que chegam aqui da dança? Mais facilidade, mais dificuldade, ou dificuldade em umas áreas, facilidade em outras? Legal. Cara, felizmente, eu aprendi muito com o pessoal da dança nesses anos que eu estou trabalhando aqui. São alunos, tipicamente, né? Vou generalizar, mas pode falar todos. A maioria deles não tem uma base de força legal no corpo, mas também não são fracos, mas não tem uma base de força legal. Eles têm uma visão de trabalho, assim, muito grande, muito fazer o movimento até pegar ele e pronto. Não, acabou a aula, acabou, não vou fazer mais movimento. O cara, ou a mulher, o homem, o aluno fica tentando aquilo ali, até quebrar, fica tentando descecar. Tem uma capacidade muito boa de tentar, tentar até conseguir. E aí, até um feedback que até a Manuela, a aluna nossa já me deu uma vez, que isso é muito bom, mas que a pratique é muito bom o jeito que a gente quebra as coisas em passos menores. E aí, ela está se vendo agora, progredindo na pratique, progredindo como dançarina, sem só tentar o movimento, que às vezes acabava se machucando, tentando, ela consegue ver. Não, esse movimento aqui é a junção de três movimentos. Então, ela começa no primeiro, tenta integrar o primeiro com o segundo, ela ou ele, e o terceiro. São alunos inteligentes, bonitos e bem-humorados, cara. É uma galera muito boa, assim, de dar aula. E que eu aprendo muito, muito mesmo com eles. Com todos, né? Mas é bem interessante, assim. Porque, ao mesmo tempo que tem essa questão do... Essa vontade de pegar os movimentos, de botar o trabalho necessário até pegar ou não, tem uma leveza que caminha junto, assim. Tem um... Errou, não fica se castigando. Errou, consegue sorrir, levar mais numa boa, assim. É um... É um meio termo de fluir entre as coisas muito bom de ver. Que traz muito, pra mim. Acho que pra qualquer pessoa que está praticando junto alguém, assim. Pra mim também. Aprendo muito com eles e é muito interessante perceber como cada pessoa traz junto com a sua história uma cultura, um modo de agir. E como aqui, por atrair pessoas muito diversas, a gente vai se beneficiando disso. Vai absorvendo o que funciona e vai criando a nossa própria identidade. Realmente, a parte que você falou, assim, da força, né? Geralmente, não são pessoas que dão muito valor pra isso por causa da sua prática mesmo, mas que eu acho que tem muito a se beneficiar até certo ponto. Não precisa se especializar nisso. Mas eu penso que a longevidade pra dançarinos não é, de novo, não estamos generalizando, mas é comum. É muito comum pessoas chegarem aqui com o corpo extremamente destruído, pagando o preço de uma vida inteira, sem trabalhar a prevenção de lesão, sem trabalhar uma força. e aí é que eles começam a receber essas ferramentas e, às vezes, já tinham até largado essa dança. E depois de um, dois anos aqui, falam, caramba, Rodrigo, estou muito feliz porque eu voltei a dançar, estou dançando duas vezes por semana, estou sentindo o meu corpo melhor. Então, eu acho que o mundo da dança tem muito a se beneficiar também com o treinamento resistido, o treinamento tradicional, com aprender a periodizar, inserir nas suas aulas também um pouquinho desse sabor, desse gostinho. Você disse aí também que é muito bom como a gente tem essa capacidade de quebrar em pedacinhos menores e ensinar os alunos, né? Eu acho que é importante falar, e aí principalmente para os alunos que estão ouvindo a gente, os que estão há mais tempo. Eu acho que no início a gente fazia isso até além, sabia, Deco? A gente fazia isso demais. Porque a gente sempre quebrava muito, a gente sempre explicava muito, a gente estava sempre segurando na mãozinha ali, até a gente perceber que isso não estava sendo muito bom para a evolução, que às vezes a gente podia dar uma comida um pouquinho mais difícil de digerir, vamos dizer nesse sentido, e mostrar um pouquinho menos, explicar um pouquinho menos e se jogar no caos. Porque eu acho que é algo bom que a gente pegou do mundo da dança, da improvisação também. E aí para a gente falar de mais um tipo de aluno que costuma chegar aqui, os sedentários, no caso, ex-sedentários, porque se eles chegaram aqui, a gente quebrou essa corrente do mal. E aí só para a gente exemplificar o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera sedentário, se o indivíduo passou mais de três meses sem atividade física, então já é um sedentário. Então não é muito difícil encontrar sedentários por aí. Eu tenho uma experiência com eles, eu queria que você falasse a sua, que é, eu não me importo nem um pouco se a pessoa tem dificuldades. eu adoro, mas eu adoro ver ela tentando caminhar. E se eu vejo que essas pessoas estão tentando caminhar, mesmo com dificuldade, é um prazer, assim, intrínseco, de pertencer a esse mundo, de estar cumprindo o papel, que é tentar ajudar eles nessa caminhada. Então não fiquem acanhados, vocês, cara, mas eu vou dar muito trabalho. Não, não existe essa de dar trabalho. É mais difícil, às vezes, a gente lidar com alguém que está com o ego muito inflado do que alguém que está com dificuldade, mas está querendo caminhar. os alunos, vamos chamar assim, de sedentários que entram aqui, cara, eu acho maravilhoso, que se a pessoa entrar aqui e ficar, felizmente, ela vai ter um ano maravilhoso se ela é sedentária. A gente consegue, e a gente vê isso rotineiramente, pessoas que não conseguem nem ficar de cócoras, não conseguem se pendurar, depois de um ano a pessoa está com uma cócoras estabelecida, não é só por ficar na posição de cócoras, se você consegue ficar bem nas cócoras, sua saúde articular da metade do seu corpo para baixo está em um nível bom, se você consegue se pendurar e articular algumas coisas penduradas, sua saúde articular da metade para cima do seu corpo vai estar em um nível bom, enfim, a pessoa vai ter esse tipo de ganho fácil, ela vai entrar no chão, conseguir fluir um pouquinho e sair do chão, que é maravilhoso, que eu acho que é um trabalho nosso que chama a atenção de quem não está aqui, eu vejo meus amigos que comentam comigo, antes eles até brincavam muito, agora eles até meio que respeitam, aquela galera que fica namorando mas ainda não entrou, mas o que é isso que vocês fazem aí no chão e tal? Aí eu falo, cara, tem que fazer um diazinho assim para sentir o gostinho. Aquela mesma piada, está limpando o chão, pô galera, muda de piada pelo menos. Sim, mas aí esse aluno vai aprender a limpar o chão, a entrar no chão, fluir um pouquinho, sair, o vocabulário de movimento dele vai explodir, assim, não só teoricamente, o que vai incorporar no corpo mesmo. É um ano difícil, muito difícil, não são aulas fáceis que a gente planeja aqui, eu faço questão que elas não sejam, eu sempre gosto que seja uma aula que faça cada aluno dar um passo para frente toda vez que ele chegar para fazer uma aula aqui. Não vai ser fácil, mas eu vejo assim, é até, quem chega aqui sedentário, eu acho que em um ano, vai evoluir muito mais nesse ano, nesse ano do que o aluno que está aqui no seu quarto ano, o que ele vai evoluir, só estou chutando, do quarto para o quinto ano, aí você começa a botar o pingo no I e alguma coisa outra aqui mais complexa. É aquele princípio do treinamento de força, quanto menos treinado o indivíduo é, mais treinável ele é, tem mais espaço para crescer. Sim, e novamente, isso é a coisa fácil de se ver, fácil de reportar, a pessoa ganhou o movimento X, Y ou Z, mas tem aquela camada da transformação pessoal, a gente tem vários relatos de pessoas que melhoraram a autoestima, melhoraram sua relação com familiares, no trabalho e tal. Eu gosto desse lance da saúde dentro da educação física e eu não me sentia atuando de fato nesse nível até poucos anos atrás, como uma pessoa que realmente melhora a saúde da pessoa, não só no corpo, no nível assim, e eu acho que foi algo que eu aprendi aqui, antes de eu começar a aula aqui, eu fiquei um, dois anos como aluno, dois, três anos e eu precisava desse tempo para absorver, eu aprendi muito, cara, nos meus primeiros anos treinando aqui, claro que ajudou uma camada que eu não tinha como professor e aí você passar isso para alguém é maravilhoso, você vê assim, é, eu acho que tem muita gente que até na educação física, eu já sofri uma pequena desilusão, você já sofreu tanto que largou, de tipo assim, pô, é isso que eu vou fazer e agora eu vejo, é isso que eu vou fazer, cara, eu tenho certeza da minha contribuição positiva no mundo através do meu trabalho, pelo menos pelos próximos anos eu estou muito feliz, assim, eu sei que é uma coisa boa para as pessoas, né? É sempre muito bom ouvir o Deco, galera, eu costumo dizer que o Deco ele dá um combustível para nossas vidas, ele fala das coisas com muito amor, com muita empolgação, e quando ele disse aí que ele gosta um pouquinho de estudar treinamento de força, eu queria só fazer uma correção, ele come treinamento de força, ele saca muito, ele é uma enciclopédia viva, às vezes ele tira um termo, um método lá da antiga União Soviética, ele cita o ano, o autor e como que era para fazer, ele tem uma memória assim, ele, nas nossas reuniões, é sempre bom ter alguém assim, sabe? porque como são várias áreas que a gente estuda aqui, a gente precisa da força de um corpo de professor muito diverso, então é muito bom ter essas várias qualidades aqui. Outra grande qualidade que ele tem, e que tem a ver com construir uma aula para todos, é uma qualidade que a gente tenta instalar em todos aqui, é uma grande capacidade de criar progressões e regressões para todo mundo, e estimular às vezes, saber, ter aquela sensibilidade de saber quando que é o momento de pegar um aluno e falar, não, legal, essa versão agora já está boa para você, vamos para essa. Eu costumo dizer para os alunos aqui, galera, se tiver fácil, me chama, eu faço ficar difícil rapidinho, então isso é muito bom. Todos os professores têm várias qualidades, eu sempre falo isso nas nossas reuniões aqui, que o ideal é que a gente comece a absorver as qualidades de cada um, não para a gente ser igual a todo mundo, mas para a gente criar a nossa própria identidade aí. Outra coisa muito interessante que você falou, foi que você foi aluno dois, três anos antes de começar a dar aula aqui. Cara, isso é muito interessante, isso é muito lindo, isso é de se aplaudir, e as pessoas costumam perguntar muito, se a gente faz, hoje mesmo eu recebi uma pergunta dessa, vocês têm alguma capacitação profissional, vocês têm algum curso para receber diploma? Eu respondi, eu falei, não, a gente acredita em se tornar aluno, em se tornar aluno, em se tornar praticante durante um tempo, e você vai praticar, e aí, dependendo do que você escolher para a sua vida, dois, três, quatro, cinco anos, aí sim, é o caminho natural para a maioria das pessoas se tornar um professor se essas pessoas quiserem. Então, a gente está precisando de formação de alunos, não de formação de professores, citando novamente algo que o Martin Kilwald disse. Bom, tem um assunto que eu quero puxar com você, até porque a gente usou vários termos aqui que remetem a esse assunto. Falou de nutrição, de movimento, a gente falou de dar uma comida um pouquinho mais complexa para digerir, e eu queria entrar no assunto nutrição com você, mas não nutrição de dois especialistas conversando sobre isso e tendo opinião formada sobre como as pessoas devem comer, não é nada disso. Inclusive, eu acho que a parte da alimentação deve ser uma pesquisa individual mesmo, que deve levar em consideração diversos fatores, quem é você, sua genética, seu momento de vida, suas opiniões políticas, sociais, espirituais e tudo mais. Então, cada um vai fazer a sua pesquisa. Mas eu e você, a gente tem algo em comum que a gente estuda nutrição como um hobby. Eu falei esse termo para você, você até gostou. Falei, pô, a gente tem tipo nutrição como um hobby, né? Eu tenho um grande amigo nutricionista, o Paulo Mendes, que ele fala para mim. Ele fala, cara, quando você vem para cá parece que eu estou conversando com outro nutricionista, assim, e é a sensação que eu tenho com você. Você já foi nele também, né? Já. Ele mencionou, bastante também. E queria saber como é que foi, por que que você começou a estudar nutrição? Para mim foi um caminho natural, assim. Eu sempre fui muito curioso em como o corpo reage, quais são os melhores combustíveis, como acelerar a recuperação. Então, eu estudo isso como um hobby mesmo, como leveza. Eu faço diversos testes em mim mesmo. Eu sou o meu próprio laboratório. Acho que você também. A gente já deve ter feito algumas loucuras nessa vida, né? Até chegar em um ponto em comum. Como que você encara isso? O que você tem para falar sobre isso? É uma área de conhecimento que eu sou apaixonado também. Acho que quase todo dia eu busco alguma coisinha para ler. Às vezes eu tenho que me forçar. Para de ler sobre isso. Vai ler outras coisas. Como a gente trabalha com pessoas, e remetendo àquela questão da saúde que eu falei, o trabalho mais completo possível não vai ser só na nutrição, não vai ser só na atividade física, ou não vai ser só o de um psicólogo. Ele tem que passar um pouquinho pelos três. e até talvez alguma outra área que eu não citei agora. Então, para mim, foi um caminho natural. Tanto pessoal como para tentar ganhar força, recuperar de treino. Eu era muito magrinho, magrinho e gordinho ao mesmo tempo quando jovem. Eu já fiz dieta para ganhar peso, já fiz dieta para perder peso. Enfim, para mim, foi uma extensão, é uma extensão natural do nosso trabalho. Você tem que ter uma... Eu acho que uma noção além do básico, mas vamos botar que o básico te garante aqui como um profissional no mercado. A minha trajetória na nutrição eu acho um pouco engraçada, parando para pensar hoje em dia. Porque eu fui aprendendo o básico e eu percebi hoje em dia que eu passei alguns anos focados no que vai ajudar um porcentinho ali, muito focado ali no se eu comer isso vai ter x gramas de magnésio e eu não posso ter deficiência de magnésio e se eu comer esse tanto de beterraba e rúcula por dia os níveis de óxido nítrico do corpo vão estar bem. Tá, beleza, mas você está comendo calorias suficientes? Sabe, comidas suficientes? Eu acho que eu passei muito tempo vidrado nisso. Agora eu estou numa fase mais vidrada no simplifica. Simplifica essas questões mais finas me parecem a maioria delas mais fáceis de regular do que a gente pensava. Infelizmente, eu já torrei muita grana com suplemento, que hoje em dia eu penso e falo meu Deus, o que eu podia ter feito de viagem? Bem-vindo ao clube. Outro dia eu fui tentar botar no papel quando eu estava gastando por mês e eu percebi que era uma loucura e eu pensei no resto da vida. cara, nossa, eu já gastei muito com isso. Caindo, caindo em marketing, enfim, começando o estudo nessa área e tal. Mas, enfim, eu concordo total, total, total com o que você falou. é uma pesquisa pessoal, lógico, que tem que ser guiada sobre um olho ou sobre uma visão, uma supervisão melhor de quem conhece, pode te ajudar, não o tempo inteiro, ninguém tem que viver fazendo dieta, ninguém vive fazendo dieta, mas, e que ela passa por campos de visão política, cultural, espiritual, espiritual, com certeza, e é... genética, genética, e ela é também assim, ela vai mudando ao longo do tempo, vai mudando, seu gosto, eu percebo o meu gosto, vai mudando, quando eu vejo, passa dois anos que eu estou gostando mais de comer isso do que aquilo. Necessidades também, Sim. Começa a saber o que o corpo está precisando mais ou menos, a hora do dia, agora já tem mais ou menos uns seis meses que após as 19 horas eu não como, meu limite é 19, eu percebi que meu corpo funciona melhor assim. Provavelmente, sei lá, daqui a dois anos você vai voltar a comer depois, entendeu? Sabe, eu acho que essas coisas mudam, é o ciclo, o ciclo de trabalho, o ciclo de tudo, e é muito legal, assim, é importante, acho uma... não é ferramenta, é um campo, um campo de estudo muito importante para a gente que trabalha com saúde, e é curioso, eu estudo muito, hoje em dia eu fico, estou começando a buscar mais informação muito de leve, talvez sobre psicologia, alguma coisa assim, que talvez seria uma... esse lado do contato humano, enfim, de questões mais profundas, menos óbvias, que eu acho que eu... acho não, que eu me desenvolvi muito menos, e quero conhecer mais assim, e é importante, para a gente que trabalha com pessoa, de vez em quando em uma situação vulnerável, a pessoa está fazendo força, está falhando, está tentando pegar algum movimento, está fracassando, 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 isso passa por várias coisas. Teve alguma loucura que você já fez, assim, em termos de nutrição? Eu fiz algumas, né? Eu fui vegetariano durante um ano, não que isso seja uma loucura, mas para mim não funcionou na época, já comi muito mais carne do que hoje em dia eu julgo que seja necessário para um ser humano, já passei anos sem comer nenhum tipo de grão, já, né, reduzindo meus ômega 3 para balancear com... meus ômega 6, na verdade, para balancear com ômega 3, já fiz uma dieta com altos índices de carboidrato, de açúcares também, e hoje em dia eu cheguei em um equilíbrio aí, que é um estudo meu com o meu nutricionista, então eu acho importante dizer isso, que a gente não está advogando aqui que você tem que ser independente nisso, mas você também não deveria terceirizar 100% as suas escolhas alimentares para uma pessoa, para um nutricionista, você vai nele, você conversa, você estuda, você se adapta, você adapta, você testa, enfim, alguma loucura aí que você já fez? Várias, 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 eu lembro um artigo do Poliquim, na época que eu idolatrava ele acima de tudo, falando para tomar por uma semana, eu não lembro se era 70 ou 80 gramas de glutamina por dia, porque você ia regenerar alguma coisa do sistema digestivo e com isso você ia absorver mais nutrientes e com isso você ia desenvolver mais massa muscular e fui lá, eu torrei o dinheiro disso aí, cara, já fiz, já tive muita fase do jejum, por causa da escalada, eu não sou um escalador com um biotipo bom para a escalada, isso aqui sou eu pequeno, muito pequeno, muito pequeno mesmo, estou no meu peso mais leve dos últimos, eu ia até te perguntar isso, se a sua visão sobre qual o peso ideal mudou nos últimos anos, porque a minha mudou bastante. A minha mudou, mas assim, muito influenciada pela nossa prática e pela escalada também, mas eu tendo a ver, eu acho que é vantajoso ter um corpo leve para a maioria das coisas da vida, para alguma outra coisa não, mas um corpo mais leve vai ajudar muito, cara, muito, é até mais barato de manter, mas enfim, eu já fiz altas doses de suplementação de ômega 3 sem nunca fazer um teste para ver se eu precisava ou não, talvez eu não tinha essa deficiência e torrava dinheiro nisso, tive a minha, ah tá, o jejum, tive a minha fase do jejum para perder peso para a escalada, eu não estava numa época que eu não conseguia me ver fazendo uma dieta certinho e aí surgiu lá, bum, jejum intermitente, talvez em 2012, 2011, isso aí. E agora, igual mercado de ações, naquela época estava em alta, ficou em baixa, agora está em alta de novo, eu sempre brinco que nutrição é igual mercado de ações. Sim, igual o ovo, né? Sobe e desce. Ovo está, há 30 anos que ele sobe e desce aí. Pois é, aí teve essa época do jejum, eu fiz o jejum, perdi um peso com o jejum, só que, e aí é engraçado que você estuda, você lê sobre, mas às vezes você fala, não, comigo vai ser diferente, eu estava numa carga de treino muito alta e simplesmente não estava dando, hoje em dia eu vejo, eu não estava conseguindo comer o tanto que o meu corpo precisava, mas para bater as horas do jejum, eu estava lá batendo e estava sem energia, não conseguia dormir direito, passando frio o tempo inteiro, ficando fraco, mas muito apegado ao jejum, enfim, até eu fazer uns exames e ver que não estava bem e eu só precisava comer, eu sabia disso, era só comer. O corpo está com fome, come, o corpo não está com fome, não come. Enfim, cara, fiz muita besteira, o que mais? Cara, acho que você falar sobre exames é muito bom, eu acho que a gente não tem que ser o psicótico do exame e estar sempre em busca, mas às vezes as pessoas querem mudar sem ter algum feedback, sem testar, por exemplo, agora altas doses de vitamina D, está na moda todo mundo falando e eu pergunto para os alunos, para as pessoas que estão conversando comigo sobre isso, mas você fez o teste para saber? A minha estava baixa, mesmo eu tomando sol, eu não tenho uma alta capacidade de absorção, de produção, mesmo tomando sol, eu suplementei, suplementei durante seis semanas, uma quantidade alta, medi, beleza, subiu, passei para 15 em 15 dias, medi de novo, manteve, legal, estou tomando uma vez por mês para ver se mantém ainda, fazendo os testes para saber. Interessante que você falou também do Poliquin, vou só até para deixar na descrição o nome dele também, Charles Poliquin é um mestre, mesmo, ele infelizmente faleceu há pouco tempo, mas um mestre do treinamento de força, ele treinou diversos atletas, de diversas modalidades, ele tem mais de 16 medalhas olímpicas, assim, como treinador, como preparador físico, eu acho que qualquer pessoa interessada em treinamento físico, não só em treinamento de força, em treinamento físico em geral, que mexe com atividade física, que mexe com movimento, deveria ir atrás dele, acho que tem muita gente no Brasil que não dá o crédito necessário para ele, que fala de métodos e de coisas, que foi ele que não criou, mas ele popularizou, mas eu nunca vejo essas pessoas citando ele, é algo que eu passo aqui para os, como missão mesmo, para o nosso corpo de professores, falar um pouquinho sobre ele, sobre o meu peso ideal também, só para deixar uma curiosidade, isso mudou demais, eu acho que para a nossa prática, e tem um pouco a ver com a escalada também, você não quer carregar muita carga, para que carregar a carga extra, então não é que a gente tenha um corpo esteticamente ideal, e qualquer pessoa com qualquer tipo de corpo pode praticar movimento, só que é interessante que para o tanto de movimentos que a gente faz, mais ágeis, a gente não tenha tanta carga para carregar, então se a gente quer se mover com mais qualidade, com menos custo, menos custo energético, talvez seja bom diminuir um pouquinho essa carga, então de alguns anos para cá, as pessoas parecem que é normal, a gente se apega ao nosso físico, ao que a gente construiu, mas parece que as pessoas são mais apegadas do que eu, elas me encontram, está magrinho, caramba, você emagreceu, eu falei sim, eu tive que me livrar dessa carga extra, estava muito custoso para mim, meus movimentos estavam pesados, para os meus interesses no momento, não era ideal aquele tipo de corpo, então eu precisei mudar meu corpo um pouquinho também. Eu também, e é engraçado falar isso, como pautar uma prática física, sendo o estético o produto final, o foco, para mim não faz sentido nenhum, cara, de como agora isso é tão tipo, ah, você está aí, você está aquilo, beleza, eu quero saber se eu estou rendendo mais, enfim, nos movimentos que a gente treina, como pessoa e tal. Eu só queria falar uma coisa legal também do Poliquim, que você falou, ele é um cara que estruturou, ele inventou quase nada, acho que não inventou nada de método de treinamento, ele só registrou e botou aí para o mundo, e sempre popularizou dando crédito, nunca, ele podia muito bem, cara, ter falado, porque ninguém ia atrás, muita coisa, ah, foi eu, ele sempre deu crédito, que é uma, é uma qualidade, assim, não deveria ser qualidade, deveria ser normal, mas é uma qualidade muito boa dele, que a gente prima muito aqui também, e que talvez falte um pouquinho, né, hoje em dia, em algumas pessoas, assim, e eu acho, para mim, só exalta a pessoa como o tipo de profissional que ela é, ou de pessoa, se ela passa uma informação e dá o crédito ali, sem tentar parecer que ela que desenvolveu alguma coisa. Eu sinto muita, muita falta de pessoas dando crédito, assim, na nossa área, né, eu posso falar da nossa área, assim, da educação física em geral, do movimento, mas com certeza é um problema global, isso aí, né, eu fiz um curso, uma vez, com o Henrique Bianchini, ele é das danças urbanas, a dança de rua, do hip hop, ele é um exemplo de professor para mim, assim, eu fiquei muito feliz porque eu descobri ele há pouco tempo, e eu estava sempre buscando pessoas fora do Brasil, eu descobri ele, pô, o cara está aqui no Brasil, do meu lado, a gente está até mantendo a comunicação hoje em dia, fiz vários cursos com ele, é um exemplo de professor, de como dar aula, de como passar o conhecimento, e de como dar crédito também, ele fala, assim, eu fico babando com a memória dele, com as referências dele, e ele até falou, eu acho, nesses cursos, dá o crédito, não porque eu quero ser o fodão, porque eu quero receber os créditos, não, mas porque é interessante isso, é legal a gente respeitar, citar a fonte, o Idô é um outro grande advogado disso aí também, da gente dar os créditos, agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar, a gente falou também desse assunto por alta, de trabalho duro, eu acho que os esportes, eu acho que os esportes de alto rendimento em geral, pedem muito esse sabor, o trabalho duro da dança, por exemplo, eu acho que é um pouquinho diferente, o Joseph Barth, um companheiro que estuda movimento também, lá de Berlim, ele fez uma antítese ao trabalho duro dos espartanos, quem quiser, a gente pode botar na descrição aí também, ele produz muita coisa, muito texto, o Joseph Barth, e aí ele fez uma antítese e é essa galera do trabalho duro, que é o treino espartano, a corrida de esparta, e o guerreiro e tudo, ele falou, cara, eu me inspiro mais hoje em dia nos trabalhadores, e aí ele postou um vídeo lá que ele se inspirou, The Working Man Project, acho que se você botar esse nome no YouTube, você consegue achar, e eu me inspiro muito mais nesses trabalhadores do dia a dia, que estão ali fazendo, fazendo, e eu acho que muito mais, até o exemplo que a gente deu do pessoal da dança, o trabalho duro deles para conseguir alguma coisa, não é tanto esse do guerreiro, de esparta, é mais o do trabalhador mesmo, porém, dito tudo isso, o trabalho duro é importante, é importante por alguns motivos, inclusive eu acho que ele é um filtro também, porque a gente trabalha duro aqui, a gente precisa dessa mentalidade, a gente precisa desse chapéu, e às vezes é um filtro para saber se a pessoa está disposta a isso, para ficar ou não, se ela vai se conectar com a nossa prática, é um filtro também para ver se as pessoas estão se apoiando em outras coisas, nas coisas que elas são mais fortes, ou no jeito de dar uma burlada, e além disso, como a gente trabalha com o movimento nessa perspectiva mais ampla, a gente trabalhar muito duro para conseguir algumas coisas, é uma forma da gente conseguir as coisas um pouquinho mais rápido, a gente se esforça mais rápido, porque os interesses são muito amplos, e aí ao longo do tempo, lógico, a gente vai se tornando mais inteligente, a gente vai criando associações, por exemplo, para que a gente não se baseie somente no trabalho duro. Tem uma pessoa também bem famosa no mundo da internet hoje em dia, muito inspiradora, eu li o livro dele, na verdade eu não li o livro dele, eu escutei o livro dele, um audiobook correndo, o David Goggins, e escutar o audiobook dele correndo é algo que faz sentido, porque ele é o cara que corre outras maratonas, a história dele é muito, muito inspiradora, ele foi recusado pelas forças armadas diversas vezes, até que ele passou nos testes das três principais forças armadas, hoje em dia ele inspira muitas pessoas com esse trabalho duro, é muito inspirador, ele é de outro planeta, o que ele consegue fazer com o corpo dele, despertar em termos de mentalidade nas outras pessoas, é incrível, e eu tenho alguma opinião sobre isso, eu acho que talvez, e você pode falar um pouco sobre isso, que eu sei que você partilha um pouquinho dela, não seja tão sustentável a longo prazo para pessoas que têm outros interesses, porém, eu acho muito importante que nós sejamos capazes de acessar esse lugar quando precisar, de conhecer ele, de estar visitando ele constantemente, então é um sabor que eu visito em mim e que eu tento instalar aqui na Pratique e Movimento, o do trabalho duro, do guerreiro, de fazer, de suar, de passar por cima de alguma dorzinha e continuar indo, mas a gente não tem que trabalhar só nele, mas a gente deve ser capaz de acessar quando precisar, porque várias vezes na vida a gente vai precisar, então para nós que somos movers, que somos movimentantes, que tem essa perspectiva mais ampla, não é o único sabor, mas é um dos sabores, o que você acha sobre isso? Cara, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho, vamos falar do David Goggins aqui, a diferença desses dois approach, vamos chegar assim, dessas duas, esse de chegar e sofrer, botar para jogo, tudo todo dia, eu acho interessante, mas é óbvio que não é sustentável para a maioria das pessoas, e não só fisicamente, sustentável, tipo, tudo bem, aí você vai fazer corrida, maratona, todo dia, por um ano, legal, e aí você vai conseguir completar ela, cara, irado, você é um herói, e o que sofreu para completar isso? Sua relação com sua família, sua relação com o trabalho, não sei, tem outras questões que eu acho que sofrem por causa disso, no entanto, é exatamente o que você falou, achei muito legal, é legal você aprender a acessar esse estado de espírito e por alguns períodos da sua vida, seja ele um mês, um ano, uma semana, você botar para jogo com tudo, quando a vida, não, está tudo legal, está tudo permite, tem alguma coisa minha ali que eu estou querendo, cara, joga, queima, joga tudo muito calmo, vamos para o caos, e eu quero alguma coisa, queima toda a sua energia naquilo ali, nesse período de tempo, passa do ponto, igual eu falei, eu costumo ver que alguns grandes coisas, grandes objetivos, não só do mundo físico, é mais comum ver a pessoa passar do ponto, tipo, ah não, passei do ponto, preciso fazer menos disso do que fazer menos, assim, do que errar para menos, né, no entanto, o que eu acho muito legal do, dessa visão do trabalhador, do artesão, é uma visão de quem encontrou alguma coisa, que ela não vai fazer por um ano, por dois anos, vai fazer por dez, vinte, ou para o resto da vida, é mais calmo, é mais, tudo bem, eu vou fazer isso aqui por muito tempo, então, não adianta nada, eu me fritar toda vez que eu vir aqui, eu vou cada dia tentar, tem aquele, Kaizen, aquele princípio japonês, de dar uma melhora constante, só que mínima, cada vez que você for lá repetir aquela tarefa, você quer dar um passo para frente, não dois, não três, não dez, é um caminho que aí, tem mais longevidade na busca da sua prática, do que for, eu acho mais legal, talvez agora um pouco mais velho, talvez mais novo, eu ia achar, não, era o outro, mas acho que agora, pensando numa pessoa, como um ser humano, é inserido numa família, sociedade, que tem outros desejos, além dessas buscas, egoístas, conseguir fazer x ou y, enfim, acho que tem que saber, sair disso um pouquinho e ajudar as outras pessoas, mas enfim, eu acho, eu concordo totalmente com o que você falou, é legal você aprender a botar para jogo, de vez em quando, a ignorar, você faz isso muito bem, cara, não faça isso tão bem, mas de vez em quando, igual você fala, a gente está fazendo um exercício, aí você fala, não dá nome, ah, está doendo, está ardentado, não, não dá nome, tem uma sensação aí, mas o trabalho tem que continuar, e é muito legal, eu aprendo muito isso com você, preciso aprender mais, e aprendo muito também, da sua visão de longo prazo, das coisas, de quem não encontrou alguma coisa que vai fazer por dois anos, postar para caramba, e depois, ah, e aí, cadê? Ah, não faço mais, não, é realmente, se não for para o fim, é por pelo menos uns 15, 20 anos aí, fácil. Tem uma frase em inglês, eu queria muito saber quem disse, se eu acho que foi alguém do mundo do parkour, que é to be or to last, ou não sei se ele estava citando alguém, então é ser, qual é o nosso objetivo aqui, é ser e viver ali com intensidade naquele momento, ou durar? Não sei, difícil, não estou dizendo qual que é a resposta certa, ou o Mano Brown, como diria, viver pouco como um rei, ou muito como um zé, vamos botar em termos mais populares aqui, difícil, mas eu acho que a gente tem que ter clareza, e eu recentemente comecei a ter a minha, então eu treino os atletas da Serrada MMA, de MMA profissional, e às vezes eu treino com eles também, eu faço a parte de luta em pé, de boxe, de striking, e de chão também, e várias vezes eu tenho que ter a clareza de o que eu estou fazendo lá, qual é a minha missão aqui, eles estão lá na missão da vida deles, eles decidiram dedicar a vida deles àquilo, então eles vão chegar no limite, eles vão pagar um preço também no corpo, mas assim, mesmo sabendo que eles vão pagar um preço, eles vão tentar minimizar isso, a minha missão lá é outra, eu quero durar, eu quero jogar esse jogo por mais tempo, eu quero ter mais tempo para me desenvolver nesse jogo, eu acho que balancear o mindset do trabalhador, do guerreiro com o mindset do artista, é muito importante, aprendo muito inclusive com a Lucy, que vive com você, então eu vejo ela trabalhando, e a gente troca às vezes algumas ideias de alguns livros, algumas referências, Leve, a visão dela é bem menos empolgadinha, a gente é muito, do nada fica meio cansado, assim de vez em quando, exato, isso mesmo, bom, você citou aí uma hora um conceito japonês, não é, Kaizen, não é isso? Sim, acho que tem um outro, que a gente adora aqui na Pratik, que é o Shoshin, a mentalidade de iniciante, que é um livro inclusive, se a gente botar a mentalidade de iniciante, eu não vou conseguir, é do Suzuki, eu acho que Suzuki é o sobrenome dele, a gente tenta implementar isso em nós primeiro, e nos outros aqui na cultura da prática, mas não tem como a gente ter a ilusão de que se a gente não tiver isso em nós, nós somos parte desse sistema, essa teoria sistêmica, então cada um tem um papel aqui, o nosso que é de professor então, ele tem uma influência muito grande, então se a gente está falando sobre, tem que ter a mentalidade de iniciante, tem que ter a mentalidade de iniciante, mas nós mesmos não estamos usando esse chapéu, acho que fica difícil os alunos verem, mas eu acho que a gente não tem muito esse problema aqui, inclusive você poderia falar um pouquinho de como foi sua jornada como professor, porque você era professor de treinamento de força, da indústria fitness de escalada, você é conhecido aqui em Brasília por isso, você sempre fez isso, desde que eu te conheci, mas um professor de movimento demorou um tempo, e você com certeza teve que botar esse chapéu de iniciante, então fala um pouquinho sobre essa jornada, e se é mais uma questão de dom, ou de trabalho, de processo, de se desenvolver ali. Beleza, com certeza não é uma questão de dom, é uma questão de processo, só eu vou primeiro falar isso, depois eu venho na minha questão, isso é uma opinião que eu tenho, porque se for para ser professor de movimento, não de alguns movimentos, isso é realmente impossível, então é mais uma questão de trabalhar, enfim, de desenvolver. Dito isso, é muito, muito, muito difícil, é muito difícil mesmo, eu tenho admiração incrível de como você encara isso, assim, por isso, teve uma vez, eu estava trocando ideia com o Pedro, Pedro Gadelha, e ele falando assim, até em umas reuniões nossas, eu sugerindo, pô, por que a gente não faz aula disso, daquilo? você não, aí vai especializar, vamos manter o leque aberto, e é muito difícil, porque qualquer pessoa, é natural, a pessoa querer tanto praticar, como ensinar, aquilo que ela tem um desempenho melhor, fica mais à vontade, e mantendo assim, a prática aberta, tendo que estudar ritmo, música, estudar e praticar, treinamento de força, fragmentação de movimento, no menor ângulo possível, que é a qualidade da água, que é um aspecto, da qualidade da água, das ondas que a gente faz, cara, é muito fácil ficar voltando para o Xoxin, assim, porque acho que vai ter sempre alguém que no mínimo alguma coisa você sofre, eu acho, essa pelo menos é a minha percepção, assim também, que é algo tão difícil, que exige uma equipe boa, de companheiros de trabalho, de parceiro, porque sozinho, eu acho que deve ser muito fácil, a pessoa simplesmente não aguentar, ou quando eu trabalhava, bem antigamente, no começo da minha carreira, só em academia, normal, fitness, essas coisas, eu tinha meus colegas de trabalho, pessoas ótimas, mas eu não conseguia comunicar com eles, sentia aquela paixão, paixão, assim, no detalhe da profissão, assim, nunca, sabe, você não, a pessoa era boa, mas parecia que não era enlouquecida com aquilo, velho, e a gente tem uma equipe aqui muito, muito, muito fera, muito forte, sempre teve, que complementa muito bem um ao outro, e se apoia, e, pô, é óbvio que eu desempenho melhor algumas coisas do que outras, e o Fernando me ajuda muito com outras, enfim, todo mundo aqui vai se ajudando, a questão anterior era minha jornada, ah tá, minha jornada de trabalho, né, mais ou menos, minha história, comecei na educação física, na verdade, eu fiz comunicação, larguei no nono semestre, só faltava monografia, acho que meu pai quer me matar até hoje, mas não fiz, e aí mudei para educação física, quando eu entrei na educação física, eu já estudava, 2008, pelo menos há 3, 4 anos, debulhando texto de poliquim, de literatura de nutrição, essas coisas assim, e aí eu já sabia que eu queria trabalhar, gostava de treinamento de força, queria trabalhar com alguma coisa assim, e trabalhei em academia muitos anos, que foi muito bom, aprendi muitas coisas, paralelo a isso, eu fui praticando escalada, e foi, não era a minha ideia trabalhar com escalada também, quando eu ingressei na educação física, como é que ia ser também, estou pensando agora, era muito novo, a gente não sabe o que você vai ficar fazendo, e aí eu acho que da escalada, ter uma coisa mais do corpo, ela começou a me puxar para outros campos do conhecimento, e aí fez mais sentido, essa prática de movimentos também, hoje eu trabalho aqui, e trabalho como, tanto como treinador de escalada, que é um trabalho, eu tenho duas alunas só, que são alunas de personal, que não são específicas, isso é público, é normal, normal ou não, como é que eu falo? É comum. Comum, comum, exatamente, que não é uma prática de movimento estruturada, nem nada. E outros objetivos. É, exatamente, e para eu entrar aqui, eu sinto que eu podia ter entrado aqui muito antes, se eu te enxergo, se eu falasse, não Rodrigo, me bota ali, qualquer coisa assim, eu não me via preparado ainda, tanto, eu estava num momento, trabalhando numa academia de escalada, que eu precisava viver mais, o máximo possível, daquele ambiente, porque eu sabia que simplesmente estar inserido naquele ambiente, ia me melhorar como escalador, como atleta mesmo, e também, tinha muita coisa aqui que eu ainda não conseguia fazer, que talvez, tanto desempenhar o movimento em si, como eu ia me sentir meio que um charlatão, assim, tipo, cara, como é que você já está se botando para jogo ensinando isso? Até hoje em dia, tem muita coisa que eu preciso desenvolver mais, por causa disso, então, eu segurei um pouquinho, segurei no sentido assim, claro que a empresa tem que chamar, mas, quando eu senti que estava na minha hora, eu fui lá, falei um pouquinho mais com você, foi até num aulão, num sábado, na pratiquinha, eu lembro disso, um dia que eu fui falar com você, que eu senti assim, cara, está na hora, eu quero isso aqui, assim, foi um switch mental, eu vi, eu estou pronto. Lembro bem. É mesmo, muito massa. E aí, cara, pô, e aí, estamos aí, né? Essa conversa foi muito boa, galera, porque a gente terminou pelo começo, geralmente as pessoas se apresentam no começo. Foi a do rato? O quê? Eu me sinto um rato? Eu não falei, pô, não, um inseto. Um inseto. Nesse dia, o que ele está falando, é que ele chegou para mim, pô, eu me sinto um inseto aqui, eu queria contribuir mais, aí eu falei, cara, como assim um inseto? Você é uma força motriz, vamos nessa, vamos se mostrar mais, vamos se desenvolver mais, vamos fazer isso acontecer. E foi aí que a gente começou. A minha ideia chegou num ponto que, assim, eu já estava com vergonha de ser aluno daqui a tanto tempo e não dar aula, sabe, contribuir do jeito que eu podia contribuir. Foi uma das melhores decisões que eu já tive até hoje, entrar nessa empresa, até porque eu conheci mais a empresa, o lado da empresa Glauco, Rafa e Marta, que é muito forte, muito competente, e talvez quem está de fora não consegue ver, não sei, eu não consegui. E aí, quando eu entrei, enfim, só me deu mais força para ajudar nesse projeto, projeto não, que é a realidade, nessa, na pratique, né? Vai ser sempre num projeto, é um livro aberto, eu costumo dizer. É isso, galera. Como eu estava dizendo, a gente terminou pelo começo, então, não tinha como ser diferente, um papo com o Deco, o assunto vai, o assunto flui, ele vai com facilidade, é leve, inclusive, essa foi a primeira parte, a gente vai fazer uma parte 2 aí, para continuar esse assunto, aí, quando a pessoa for ouvir a parte 2, a gente vai dar um recadinho lá, ei, volta lá na parte 1, ouve só o finalzinho que ele está se apresentando, pelo menos a gente vai ter mais tempo para conversar, e pular essa apresentação aí. Deco, muito obrigado, vamos nessa, continuar essa jornada aí, ter você ao lado, caminhando, é uma grande força, sabe, quando você está caminhando e está difícil, mas você olha para o lado, tem alguém caminhando junto, com dificuldades, você fala, pô, vou também, eu vou continuar, isso me dá força, me dá combustível, você é um grande combustível, você é, pratique movimento, muito obrigado. E aí e aí e aí